Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não era pra ser novidade, mas ainda muita gente me pergunta se eu tenho uma filha e eu tenho uma filha e eu vou mostrar pra vocês alguns videozinhos e fotos dela Olha, vou fazer cavalinho, vai, segura a minha mão aqui, vai Oh 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 Chupa cabra 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 E ahí nós estamos aqui passeando com o meu cachorro E aqui você vê um pouco de Vem chupa cabra Vem chupa cabra, Caramba Ó, e o meu cachorro quer comer oferenda Ó, tem umas balinhas ali e tudo E que tipo de música que eu gosto? Eu gosto de hard rock dos anos 80 e 90 Mas claro que não é qualquer banda de hard rock, tem que ser uma banda boa E as letras também tem que ser letras boas Um outro fato é que eu me sinto realmente a pessoa mais feliz do mundo Não sei se tem alguém no mundo que se sente mais feliz do que eu deve ter Porque tem muita gente no mundo, né? Mas eu me sinto totalmente preenchido, totalmente feliz Só me falta dinheiro mesmo Mas em felicidade eu sou muito rico Eu tô praticamente todos os dias de bom humor Já fui demitido de dois lugares por causa de zoeira ao extremo E é isso aí Os meus vídeos são totalmente de zoeira Totalmente voltado pra zoeira Tem até o meu vídeo do Dolly que eu dancei axé e tudo mais E aí o pessoal fala Ah, mas você não é roqueiro Mas antes de roqueiro eu vejo uma parte como humorista E eu não vou ficar fazendo humor com rock, 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 humor com rock Eu gosto de ouvir rock pra caramba, eu escuto rock Eu gosto de fazer humor com coisa que eu acho engraçada ou zoada Posso até fazer humor com rock Mas eu acho mais zoado fazer humor com outra coisa Mas eu curto rock pra caramba o meu lado pessoal totalmente Mas o meu lado da zoeira usou com qualquer coisa E a opção sexual minha é claro que eu sou hétero E dos vários vídeos que eu fiz na rua Sempre deu quase problema Nunca chegou a dar problema Mas sempre ficou quase assim Segurança me pegou Colocou pra fora do shopping e tudo mais Aconteceu muitas coisas Mas eu sempre consegui me livrar no final E a minha banda preferida Minha banda preferida Eu vou falar minhas duas bandas preferidas Holy Soldier Os dois primeiros álbuns E Striper Várias músicas E se você não é inscrita ou inscrito no meu canal Se você gostar dele eu peço pra você se inscrever nele Você não vai ver baixaria, palavrão, essas coisas da minha parte Vai ser um canal só de humor E é isso aí, vamos que vamos Tchau